Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui o Godiguel e seus inspirados, tá? Os que eu tenho aqui na coleção, claro, e eu vim falar para vocês um pouquinho dessa fragrância que é uma das minhas preferidas aqui no momento da coleção, tá? Aqui tá o Godiguel, eu comprei ele no kit que veio o hidratante e o perfume, né? Veio numa caixinha, essa aqui só a tampa, deixei aqui só para colocar o Godiguel em cima. Enfim, gente, já era uma fragrância que eu gostava bastante, né? Que o pessoal falava, ah, inspirado no Godiguel. Então eu já gostava e queria muito conhecer o próprio, né? E aí um dia eu fui na loja e testei, e aí, gente, eu não aguentei ficar sem ele depois que eu conheci, porque o bichinho fixa e projeta muito, gente, muito, muito, muito. A minha pele ele fixou, eu tava no shopping, eu testei ele, eu vim embora, eu fiquei um tempão no shopping ainda e o bichinho ficou na pele até de noite, até na hora de eu tomar banho. E aí talvez ia até fixar mais, né? Mas eu tomei banho e aí ele saiu. Mas é um perfumão, gente, e fora que esse frasco é uma maravilha. Eu era louca para ter um sapatinho na minha coleção e aí, graças a Deus, tá aí. Bom, gente, então, a fragrância dele é muito boa, eu vou falar para vocês um pouquinho das notas dele apenas, para não ficar um vídeo muito longo, né? Como tem três outros aqui, então ia ficar muito cansativo, eu vou falar as notas só dele e vou falar para vocês do que eu acho aqui dos inspirados, qual, na minha opinião, se parece mais, tá? De topo, ele tem amêndoa, café, bergamota, limão verdadeiro ou siciliano, de coração, jasmin, sambar, tuberosa, raiz de orris ou lírio florentino, rosa búlgara, flor de laranjeira, de fundo, fava tonka, cacau, sândalo, baunilha, pralinê, canela, cedro, madeira de cachimi, patchouli ou oriza, âmbar e almisca. Então, gente, olha para você ver o tanto de nota que tem nesse perfume, tem como não ficar delicioso? Tem muitas notas aqui, gente, muitas notas boas, né? Diferentes. Então, é um perfume que fixa e projeta muito bem, é um perfumão sim, tá? A fixação, igual falei com vocês, é muito alta e é um perfume, uma linha olfativa que eu já era apaixonada. Então, vou falar para vocês aqui dos inspirados, qual que eu acho mais parecido. Bom, o primeiro que eu conheci aqui foi esse aqui, ó, tá? Eu falo assim dos inspirados, né? Que é o Florata Red e quando eu senti ele, o pessoal fala, nossa, ele é inspirado no Good Girl. Eu falei, gente, será? Ele é muito gostoso e já foi um perfume que ganhou meu coração, né? Fragrância maravilhosa, elegante, nossa, eu senti ele numa prima minha e ela falou, ai, tô com o lançamento, Florata Red, eu ainda não tinha ele. Eu falei, nossa, eu apaixonei. E aí, comprei, né? E apaixonada estava nesse perfume, antes de conhecer o Good Girl, tá, gente? Antes de testar ele. Então, já tava apaixonada com a fragrância, né? Com o caminho olfativo, com o tipo da fragrância. Beleza, o Florata Red, na minha pele, fixa e projeta muito bem, tá? Ele passa de seis horas, é uma fixação muito boa e uma projeção também boa. Tem, é, alguns Floratas que são mais fraquinhos, né? Mas esse aqui, o Flores Secretas, Florata Gold, nossa, eles fixam muito na minha pele. Então, tava apaixonada já, sou apaixonada, né? Nessa fragrância. E aí, eu conheci, eu não tô lembrando qual que veio primeiro aqui, gente, mas eu vou falar desse aqui, ó, tá? É, a caixa dele, eu até deixei aqui em especial, não peguei a caixa dos outros, que são caixinhas simples, mas desse aqui, só pra vocês verem, ó, a proposta mesmo do perfume já vem até com o saltinho desenhado aqui, ó, né? Pra gente saber mesmo que ele é inspirado no Good Girl, tá? É um perfume da La Rive, esse aqui, que é o Miss Dream. O que é que eu vou falar pra vocês do Miss Dream, gente? Ele é parecido com o Good Girl? Sim, porém, ele é mais doce. Logo quando você sente aqui, ó, na saída também, quando borrifa, você sente que ele é mais doce, mais adocicado. Eu não pesquisei as notas, igual eu falei pra vocês, pra não ficar um vídeo cansativo, mas vocês podem olhar no Fragrantica, tá? Ou me falam, que eu deixo nos comentários depois, se alguém tiver alguma dúvida. Mas, enfim, gente, na saída ele é bem mais doce, e aí depois, na evolução do perfume, ele vai ficando mais semelhante, sim, ao Good Girl, mas não é tão, é, tão fiel quanto o Florata Red, beleza? Tá aqui. Aí, conheci o lançamento da Avon, que é o Surreal Utopia. E o que eu vou falar pra vocês do Surreal Utopia? Gente, ele é mais parecido com o Good Girl do que o próprio Miss Dream, né? Que é, é, declarado, um inspirado, declarado, né? É, na Avon não fala nada que ele é inspirado no Good Girl, nem nada, gente, mas quem conhece o Good Girl ou conheceu algum que é, que eles falam, né, que é inspirado como o Florata Red, antes de eu conhecer o Good Girl, já poderia ver que esses dois são mais assim na mesma vibe, sabe? E aí eu comprei o Surreal Utopia, já ia comprar de qualquer forma, porque eu tenho a coleção toda do Surreal e eu queria ter a coleção completa, né? Então, quando lançou esse, já de cara, eu já sabia que eu ia pegar, independente do cheiro que ele tinha, que ele tem, né? Então, gente, quando eu conheci o cheiro, foi uma grata surpresa, porque ele é muito, muito parecido com o Florata Red e com o Good Girl. Isso é ruim? Não, gente, eu não acho ruim. Tem pessoas que não gostam de comprar perfumes que tem a mesma característica, né, o mesmo caminho olfativo, o mesmo cheirinho do outro, mas eu não ligo, eu até prefiro, né, vamos supor, se pudesse escolher outra fragrância para o Surreal Utopia, falasse assim, Daiane, você quer que o Surreal Utopia tenha o cheiro parecido com o Good Girl ou não? Ou outra fragrância diferente? Eu, com certeza, votaria para ter o cheirinho parecido com o Good Girl, gente, porque é uma fragrância que eu amo, né? Então, eu ia sim querer ter mais cheiros parecidos com ele, independente de eu ter o mesmo, né? Bom, até que eu economizo naquele ali, que é caro. Então, gente, então, esse aqui é bem parecido também, então, numa classificação aí de cheiros parecidos. Esse aqui fica em primeiro lugar, esse aqui fica em segundo e esse aqui fica em terceiro. Não porque não pareça, mas esse aqui tem uma saída bem mais adocicada, tá? E esses aqui não, já logo de início, eu já sinto a similaridade. Quando você borrifa, você já vem na cabeça o Good Girl. E esse aqui, num instante, vem sim o Good Girl, mas com alguns minutos depois, porque primeiro ele é bem docinho, ele parece até com algum outro ali que eu tenho, mas agora me fugiu da cabeça o nome, mas ele tem um docinho parecido com o outro ali. E aí, depois, na evolução dele, com o passar de poucos minutos, tá, né, gente? Não é muita coisa, não. Uns 10 minutos aí, já vai começando a lembrar o Good Girl, tá? Mas, então, é isso, gente. Eu quis só trazer pra vocês aqui os perfumes que eu tenho na coleção, que são inspirados, porque talvez você quer muito ter o Good Girl, mas não pode comprar agora, não quer investir um valor alto, né? Então, você pode sim, ou comprar esse aqui. Esse aqui custa R$100,00, eu acho, R$39,90, não me recordo. Esse aqui é coisa de R$50 e poucos reais, na promoção, acho que R$49,90, R$59,90, não lembro. E esse aqui foi, acho que R$70,00. R$69,90, é, nessa faixa sim, tá? Foi até um pouquinho caro, porque tem alguns inspirados que eu comprei da La Rive, que ficava na faixa de R$59,00, e eu até achei, falei, nossa, esse deve ser bem parecido, porque ele é mais caro, né? Eu acho que foi esse aqui e o Taste of Kiss, foram os mais caros que eu comprei no dia, né, na compra. Então, eu achei até que ele ia ser bem, bem, bem parecido, mas igual eu falei, gente, ele tem um pouquinho só de diferença, mas também dá sim pra você matar a vontade de ter o Good Girl nele aqui, tá bom? Bom, gente, então o vídeo foi esse aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, por enquanto, só tenho esses três aqui, que são inspirados no Good Girl, mas já dá aí pra você ter mais ou menos uma noção de que caminho seguir, de qual perfume comprar, na medida aí do que cabe no seu bolso, né? Cinquenta e poucos, setenta e poucos, cento e poucos, tá bom? Então, é isso, gente, eu quero pedir pra você deixar o seu like, às vezes a quantidade de visualização tá bem mais alta do que os likes, então eu peço pra você deixar o like pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? E pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos, e sempre mandar aí pra você como recomendação quando eu postar alguma novidade, tá? Então, é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho